Parte 3º. 29º. O que é estambre? Omaia, 1966-1967. Buffett comandava uma sociedade de 50 milhões de dólares que tinha ramicações no setor têxtil, mas nunca deixou de ter a aparência de um boneco de trapos. Sua única concessão às costeletas e cabelos longos que os homens usavam na época era um pequeno tufo que ele ocasionalmente deixava brotar de seu corte escovinha, como grama nova a cobrir sua testa arqueada. O resto do mundo embarcava na moeda de vanguarda. Homens usavam paletós com cortes inspirados no Oriente, golas roule e gravatas com estampas orais ou geométricas. Buffett nunca deixou de usar suas gravatas com listras nas e camisa branca, embora o colarinho estivesse ficando mais apertado e o paletó do velho terno cinza, que usava dia após dia, sobrasse nos ombros e tivesse a gola puída. Ele se recusava a deixar de lado seu suéter favorito, cor de camelo, com gola em V, mesmo gasto nos cotovelos. Os sapatos tinham buracos nas solas. Quando Chuck Peterson tentou apresentá-lo a um investidor em potencial numa festa, a reação do homem foi, você está brincando. Não quis sequer falar como Fett, após ver a forma como ele se vestia. Suzy não tinha qualquer inuência nisso. Os gostos do marido haviam se formado lá atrás, em 1949, quando ele vende a ternos na JCP&A e o Sr. Lanford lhe disse que ninguém sabe o que é estambre. Agora ele comprava seus ternos na Parsovos, no saguão do Kiewit Plaza, onde só o Parsov sempre se esforçava para aprimorar seu gosto. Buffett achava que Parsov tinha um gosto muito avançado e não dava atenção às suas sugestões. A ideia de Warren sobre um bom terno era um que pudesse servir para o enterro de um banqueiro de 90 anos numa cidadezinha no oeste de Nebraska. Por outro lado, Parsovo podia se orgulhar de dar a Buffett bons conselhos sobre ações. Ele o afastara da chapelaria Beer Hall Nick ao informá-lo que os chapéus estavam saindo de moda. Também o impedira de investir na Oxford Colotes ao explicar que a produção de ternos não era um negócio em expansão nos Estados Unidos dos anos 1960. 4 Buffett, no entanto, ignorou o alerta de Parsovo para não comprar a fabricante de forros Berkshire e Atavage. Como não entendia nada de roupas, a razão pela qual o episódio seguinte de sua carreira seria a compra de uma loja de departamentos permanece um pouco misteriosa. Naqueles dias era preciso uma senhora ideia para fazer Warren abrir sua carteira. Mas, em 1966, era difícil encontrar o que comprar para a sociedade. Foi um de seus amigos mais recentes, David Sand e Gottesman, que lhe trouxe a proposta. Gottesman era como Fred Stampack, Bill Ruani, Dan Covin, Tom Knapp, Henry Brandt, Ed Anderson e Charlie Munger. Alguém que trabalhava com suas próprias ideias e trazia contribuições úteis. Bill Ruani, sempre ciente, zera as apresentações durante um almoço em Nova York. Gottesman, colega de outra turma em Harvard, trabalhava para um pequeno banco de investimentos e às vezes encontrava uma ou outra guimba de charuto. Buffett o classificou como um capitalista assumido, ardiloso, disciplinado, durão e cheio de opiniões. Naturalmente ficaram amigos. Daquele momento em diante, diz Gottesman, toda vez que eu tinha uma boa ideia ligava para Warren. Era como um teste. Se ele ficasse interessado, eu sabia que a ideia era boa. Apesar de ser um típico Nova Yorkuíno, Gottesman valorizava tanto o tempo que passava como Fett que se dispunha a fazer com frequência viagens ao Mara. Ficávamos acordados até tarde, conversando sobre ações, diz, e então eu voltava na manhã seguinte a Nova York para trabalhar. Também conversávamos nos domingos à noite, por volta das vinte e duas horas, durante uma hora e meia, sempre sobre ações. Eu esperava a conversa ansiosamente durante a semana, pensando em quais seriam os papéis que eu apresentaria a ele. Não importa o que eu dissesse, ele já sabia tudo sobre eles a maior parte do tempo. Depois que eu desligava, por volta da meia-noite ou mais tarde, levava uma ou duas horas até conseguir dormir. Eu ficava elétrico. Em janeiro de 1966, Gottesman deu uma sugestão a Buffett. Comprar a Oshishield Con, uma respeitável loja de departamentos sediada num prédio que ocupava um quarteirão inteiro, no centro de Baltimore. Embora estivesse encurralada por três concorrentes, Uttlers, Eschcol e Stevarts, as quatro empresas tinham prosperado desde a época em que as damas usavam chapéus e luvas e pegavam bondes para passar o dia na cidade, almoçando e fazendo compras. Com boa reputação, a Oshishield Con vende roupas, móveis e objetos para o ar. Seus proprietários, da família Con, dirigiam carros velhos e viviam modestamente, o tipo de gente de que Buffett gostava. Martin Con, CEO da empresa, chamara Gottesman para avisar que vários membros da família estavam pensando em vender, e que provavelmente aceitariam um preço baixo. Os Con tinham imenso orgulho da loja, diz Gottesman, mas, se ela tivesse um bom departamento de moda feminina, jamais comprariam um vestido ali. Achariam caro demais quando Charlie Munger estava em Omaha, ele, Buffett e Gottesman costumavam jogar golfe e depois se sentar em volta da churrasqueira do Omaha Country Club, bebendo baldes de chá gelado, conversando sobre ações e brincando. Embora gostassem do mesmo tipo de papéis, os três nunca haviam se associado no negócio. Dessa vez Gottesman chamou Buffett e contou a ele a parte sobre o baixo preço da Oxfield Con e a parcimônia com que viviam os Con. Buffett adorou. Não tinha nenhuma ação do varejo, além de umas poucas da F.W. Volvort. Além disso, lojas de departamentos apareciam e saiam de moda, ou perdiam a preferência dos clientes. E ele entendia tanto do assunto quanto sabia fazer um soufflé. Ele queria que Munger zesse o contato com seu jeito incisivo de agarrar as oportunidades. Os dois voaram até Baltimore e imediatamente simpatizaram com os Con. Eles eram a encarnação da integridade, pessoas conáveis com boas relações por toda a cidade. Depois dos episódios com Lee Dimon, na Dempster, e com Seabur e Stanton, na Berkshire, Buffett sabia que, se quisesse comprar uma empresa, precisaria de um gerente em quem pudesse conar para cuidar do negócio. Ele sentiu que Lewis Con era aquele homem. Con tinha experiência em Nansas e compreendia números e margens de lucro muito bem. Buffett conava cada vez mais em sua habilidade de avaliar pessoas com rapidez graças à experiência acumulada com seus 300 sócios e em incontáveis reuniões com executivos ao longo dos anos. Os dois homens olharam o balanço e imediatamente zeram um lance de 12 milhões de dólares. Munger fez a negociação com um parente de Lewis Con, Martin, o extrovertido seu, aquele sujeito incrível que cheiava o lugar. Ele disse a Martin Con, estive aqui e vi muitas velhas com pernas inchadas atrás dos balcões de perfumes, com a cabeça na aposentadoria. Você realmente quer deixar esse negócio, que é o trabalho da sua vida inteira, nas mãos de pessoas que só pensam em se aposentar? Não é melhor cuidar do seu próprio futuro. Con jogou a toalha tão depressa que Charlie Munger mal conseguiu pegá-la. Em 30 de janeiro de 1966, Buffett, Munger e Gottesman formaram uma holding, a DRC, Diversier de Retailing Company Inc. Para adquirir negócios diversificados, especialmente no ramo do varejo. Buffett possuía 80% da DRC. Gottesman e Munger tinham, cada um, 10%. Buffett e Munger foram então ao Mariland National Bank pedir o empréstimo para fazer a aquisição. O funcionário encarregado de analisar os pedidos olhou para os dois, estarecido, e exclamou, 6 milhões de dólares pela velha Oxxiu Ticone. Mesmo depois de ouvir isso, Buffett e Munger, como era de se esperar, não questionaram seu próprio julgamento nem saíram gritando porta a fora. Achamos que estávamos comprando uma loja de departamentos de segunda classe por um preço de terceira. É como Buffett descreve a compra da velha Oxxiu Ticone. Ele nunca pegara emprestada nenhuma quantia significativa para comprar uma empresa. Mas concluiu que, naquele caso, a margem de segurança reduzia o risco, e as taxas de juros andavam baixas na época. Lucros em lojas de departamentos costumavam ser magros. Mas, à medida que crescessem ao longo dos anos, os juros permaneceriam os mesmos, e qualquer aumento da receita reverteria para os sócios. Isto é, se os lucros crescessem ao longo dos anos. A compra da Oxxiu Ticone foi parecida com a história do sujeito que compra um iate, diz Munger. Ele tem dois dias de felicidade. Aquele em que ele compra o barco e aquele em que ele o vende. Louis Cone e Sandy Gottesman voaram para Laguna Beache, onde os Buffett tinham alugado uma casa, e se acomodaram no Hotel das Redondezas. Buffett discutiu estratégias com Cone Gottesman. Já estava começando a gostar de Louis Cone. Era um sujeito de primeira classe, com um que lá em cima, muito boa pessoa, e entrou na sociedade quando compramos ao Schilt Cone. Eu adorava aquele cara, os Cone eram outro casal com quem ele e Suzy podiam se relacionar, isto é, ele e Cone falariam de negócios, enquanto Suzy cuidaria da mulher de Cone. A vida social dos Buffett agora incluía um número significativo de pessoas que moravam fora de Omaha, que eles encontravam nas viagens de negócios de VAR ou quando os amigos visitavam os Buffett na Califórnia. Mas, na sua viagem seguinte a Baltimore, Buffett começou a ficar preocupado quando Cone mostrou um plano, que vinha sendo desenvolvido pela empresa, de abrir duas novas lojas, uma em New York, na Pensilvânia, e outra em Maryland. A ideia era aproveitar o êxodo urbano em direção à periferia dos grandes centros, que levava os consumidores a fazerem mais compras nos shoppings do subúrbio. Eles estavam fazendo o planejamento daquelas duas lojas havia uns dois anos. O sujeito que cuidava do departamento de artigos masculinos já tinha até organizado a sua sessão. Sabia exatamente como ia decorá-la. A mulher que cuidava do departamento de vestidos caros também já tinha planejado tudo. Buffett não gostava de Cunitos e temia desapontar as pessoas, mas ele e Charlie concordaram que aquelas lojas não faziam sentido. Quando vetaram a loja de York, os empregados e a administração da Oshishield Con resistiram. Sem estômago para comprar uma briga, Warren voltou atrás. Mas se manteve irmé em relação à loja de Colúmbia, em Maryland. Acabei assassinando a ideia. Todos morreram. Simplesmente morreram. Em seguida apareceram mais sinais de problemas, na forma de números, que chegavam de Baltimore. Toda vez que uma das quatro lojas de departamentos no centro da cidade instalava um elevador, as outras três tinham que fazer o mesmo, pois não podiam car para trás. Toda vez que uma loja incrementava suas vitrines ou comprava novos sistemas de caixas registradoras, as outras tinham que copiá-la também. Buffett e Munger compararam isso a car na ponta dos pés, durante um desli. Quando alguém começa, todos têm que fazer a mesma coisa. Apesar disso, pela primeira vez Buffett e Munger tinham encontrado um pretexto para se associarem. Através da DRC, eles e Gottesman, com efeito, criaram uma empresa para trabalhar especificamente no comércio varejista. Mas o desempenho da Oxfieldcoin não foi bom, um padrão que se repetiria outras vezes em mercados voláteis. Buffett tinha baixado suas exigências para justicar o investimento. Não foi coincidência que isso tenha acontecido numa época em que era cada vez mais difícil encontrar um novo e bom investimento. Estávamos ainda sob muita inuência do espírito de Graham, diz Munger, e achávamos que, se tivéssemos ativos sucientes para os nossos dólares aplicados, de alguma forma conseguiríamos fazer aquilo funcionar. E não demos atenção suciente à intensa competição que existia entre as quatro diferentes lojas de departamentos de Baltimore. Numa época em que lojas de departamentos já não tinham uma vantagem automática. Depois de dois anos com a Oxfieldcoin, Buffett entendeu que a habilidade essencial no varejo era a promoção de vendas, e não as danças. Ele e seus sócios também tinham aprendido suciente sobre varejo para entender que aquilo era muito parecido com cuidar de um restaurante. Uma maratona exaustiva, na qual, a cada quilômetro, um novo e agressivo competidor podia entrar na pista e passar à sua frente. Mesmo assim, quando os três tiveram a chance de adquirir outra empresa de varejo por intermédio da DRC, foram em frente. Mas era algo muito diferente, comandado por alguém que verdadeiramente entendia de vendas. Esse homem se aproximou deles por meio de Will Feustiner, o advogado que trabalhara na negociação da Oxfieldcoin, e disse Se vocês estão interessados em varejo, aqui estão os números da Societe Cotton Shops. A Cotton Shops vende-a vestidos, ou seja, Buffett estava ainda mais distante do seu círculo de competências básico. Mas aquele novo projeto trouxe para o seu rebanho um dos maiores administradores que ele conheceria na vida. Uma lojinha barata, era como o Munger descrevia a Societe de Retailstores, matriz da Cotton Shops. Ao verem um conjunto de lojas de terceira por um preço de quarta, ele e Buffett caram imediatamente interessados. A Societe possuía 80 lojas, com uma receita de 44 milhões de dólares em vendas e um lucro líquido anual de mais de 2 milhões de dólares. O proprietário, Benjamin Rosner, de 63 anos, mantinha lojas de roupas baratas em bairros mais pobres de cidades como Chicago, Buffalo, Nova York e Gary, em Indiana, sob nomes como Fashion Outlet, Gatini York. Às vezes ele instalava várias lojinhas com os mesmos produtos e nomes diferentes no mesmo quarteirão. Em tamanho, essas lojas costumavam variar entre um modesto conjugado novaiurquino e uma boa casa em área residencial. Rosner reduzia as despesas a níveis microscópicos e só aceitava dinheiro vivo. Comandar todos aqueles pontos de venda exigia uma habilidade em comum. Em Chicago, a gerente da loja da Milwaukee Avenue e, uma mulher grande e durona, apitava toda vez que entrava alguém que ela achava que tinha cara de ladrão. Todos os empregados se viravam e observavam o sujeito. Ela conhecia todo mundo e tinha um encolhimento de estoquegue menor que qualquer outra loja de uma região barra pesada. Nascido em 1904, o de imigrantes austro-húngaros, Benny Rosner largara a escola na quarta série. Em 1931, no auge da Grande Depressão, abriu uma lojinha no Northside de Chicago, com um sócio, Leo Simon, e 5.200 dólares de capital. Eles vendiam vestidos a 2,88 dólares cada. Simon morreu em meados dos anos 1960, mais de três décadas depois, e Rosner continuou pagando a viúva. Aí sim, olha do empresário de comunicações Moses Annenberg, o salário de Leo, em troca da tarefa simbólica de assinar os cheques dos aluguéis das 80 lojas. Isso continuou por mais uns seis meses, mas então ela começou a reclamar, mudar de ideia e fazer críticas, o que realmente incomodou Benny. Ela era uma mulher muito, muito mimada. E, como Benny me explicou mais tarde, seu princípio básico era, você pode acabar com todo mundo, menos com um sócio. Na sua cabeça, ela já não era mais uma sócia. Assim, decidiu que tinha que colocar um ponto final naquela história. Por isso, como se um interruptor tivesse ligado na sua cabeça, ele resolveu acabar com ela. Decidiu que venderia um negócio para mim por um preço muito barato, apesar de possuir metade dele, apenas para dar uma lição nela. Quando nos encontramos e ele começou a falar, eu entendi tudo bem depressa. Garbo Fett já tinha passado por situações assim, pessoas que estavam convencidas de que cariam melhor se desfazendo de alguma coisa, e sabia que não deveria fazer nada para interferir. Ele falou sobre a venda do negócio que levara a vida inteira para construir. Estava enlouquecendo porque não podia suportar aquela situação, aquela mulher. Ele estava péssimo. E, depois de uma meia hora, Benny pulou da cadeira e disse, me disseram que você é o revólver mais rápido do oeste. Atire. E eu respondi, pode deixar que vou atirar ainda esta tarde, antes de ir embora. Buffett precisava de um gerente, mas Rosner disse que caria apenas até o M do ano e então entregaria o negócio aos novos proprietários. Buffett podia ver, entretanto, que, da mesma maneira que o negócio não podia ir em frente sem Rosner, Rosner também não podia ir em frente sem o negócio. Ele amava aquilo demais para simplesmente abandonar tudo. Mantinha uma duplicata do conjunto dos registros da loja no banheiro, para poder examiná-los enquanto usava o vaso. Tinha um rival, Milton Petrie, das lojas Petrie. Certa vez, Benny foi a uma noite de gala no Waldorf. Milton estava lá. Logo começaram a falar sobre negócios. Benny disse, quanto você paga pelas lâmpadas? Quanto você cobra? E isso era tudo o que interessava a Benny. Finalmente, ele se virou para Milton e disse, quanto você gasta em papel higiênico? E Milton disse uma quantia. Benny estava comprando dele por um preço bem mais baixo, mas sabia que o importante não era apenas ser mais barato, mas ser o mais adequado. Milton disse, este é o melhor que consigo com licença, Benny falou. Então se levantou, deixou a festa Black Tea, pegou o carro e foi até seu armazém em Long Island, onde começou a abrir as embalagens de papel higiênico para contar as folhas, porque suspeitava de algo. Milton não podia estar pagando tanto dinheiro a mais assim, isso significava que ele devia estar sendo enganado de alguma maneira nas compras de papel higiênico. E, naturalmente, os vendedores diziam que havia 500 folhas por rolo, mas não havia. Ele estava mesmo sendo enganado. Buffett sabia que queria fazer negócio com um sujeito capaz de deixar uma festa Black Tea para contar folhas de papel higiênico. Um sujeito que poderia acabar com um cara que estivesse do outro lado da mesa, mas que nunca faria o mesmo com seu sócio. Por isso fez um acordo de 6 milhões de dólares com Rosner. Para ter certeza de que Rosner queria lá depois de fechar o negócio, caprichou nas lisonjas e garantiu seu acesso aos números para avaliar o desempenho da empresa, e depois o deixou em paz. Buffett se identificava com os Benny Rosner do mundo, enxergava em seu desassossego o segredo do sucesso. Estava cansado de empresas problemáticas como Auschwitz-Kon e procurava por mais gente como Rosner, pessoas que tivessem erguido excelentes negócios, que ele pudesse comprar. Ele e Rosner tinham uma obsessão em comum. Como Buffett gostava de dizer, intensidade é o preço da excelência.